Gente, estou aqui em Tófia, uma cidade de Portugal. No vídeo de hoje eu vou falar como que eu fiz para arrumar 3 empregos aqui em Portugal. Para quem não sabe, eu sou recente aqui no país. Está fazendo de 7 a 8 dias que eu estou aqui. E nesse espaço de tempo eu já arrumei 3 empregos. O primeiro emprego foi na Constituição Civil. Eu já vi do Brasil determinado para trabalhar nessa área. Por um motivo que eu tenho um pouco de experiência. Tenho experiência, não um pouco, mas tenho experiência. Eu já trabalho com isso no Brasil como ajudante. E outro motivo que aqui eu pude ver que ganha mais. E sábado e domingo eu não preciso trabalhar. Às vezes, depende da empresa. O segundo emprego é o que eu já também fazia no Brasil. Praticamente tudo que eu fazia no Brasil, eu estou fazendo aqui em Portugal. O segundo emprego é como estafeta. No Brasil conhecido como motoboy. Todo mundo sabe da minha história. Trabalhei na iFood. Através da iFood eu fiz o dia da passagem. Que eu vim para Portugal. E aqui em Portugal eu vou trabalhar como estafeta também. Aqui motoboy, aqui em Portugal, é estafeta. O terceiro emprego é na mudança. Eu trabalhava também com mudança aí no Brasil. Com meu tio, o meu tio Carlinho. Trabalhava fazendo mudança. E aqui também eu já arrumei um caminhonete para poder fazer mudança. Eu quero explicar como foi o processo que eu fiz para poder conseguir esses empregos. Primeiramente, aqui no país, existem duas formas que você pode trabalhar. Ou você trabalha para você, ou você trabalha através de um contrato. Aqui não tem carteira assinada, aqui é contrato. Se você trabalha para você, você vai ter que ir nas finanças. Quando você tiver seus documentos direitinho, parte dos documentos, eu vou fazer outro vídeo falando a respeito sobre isso. Você vai nas finanças, você vai emitir um recibo verde. É como se fosse um MEI aí no Brasil. Com o recibo verde, você pode fazer o serviço e todo mês você vai ter que declarar ali um recibo verde. Como se fosse um MEI aí no Brasil mesmo. Eu apitei fazer um contrato. Eu fui para a rua, ou você imprime o currículo, sai mandar pelos e-mails, ou você vai para a rua. Eu utilizei a estratégia de ir para a rua, que a melhor coisa que tem é você conversar cara a cara. Eu fui para a rua, em vez de ficar, estava no processo de fazer os documentos, em vez de ficar parado, eu saí andando. Saí andando sem destino. Entravam uns lugares que eu nem sabia onde eu estava entrando. Ainda bem que aqui não tem favela, então menos mal. Então, antes de sair andando, eu perguntava às pessoas. Eu via uma pessoa com uma bag, uma estafeta. Eu perguntava a respeito de conta alugada. Aqui, no momento, aqui em Portugal, no Porto, não está fácil de alugar conta. Só que a empresa que eu vou começar a trabalhar, que é a Bolt, Bolt Food, é fácil fazer a conta nela. É apenas o passaporte, o NIF, como se fosse o CPF aí no Brasil, no caso eu já tenho, e o negócio de ter que tirar o negócio de criminagem aqui em Portugal. Então, é simples fazer. Então, eu já fiz, cadastro na Bolt. Só tem um processo que pode demorar alguns meses ou semanas. Eu conheci uma menina que libera a conta. Eu acredito como se fosse o OL no Brasil, no iFood. O entregador do iFood tem os OL, que é terceirizado. Eu acredito que essa menina deve ser isso. Então, ela já liberou a conta para mim. Já comprei a bag, vou comprar a bicicleta e vou começar a rodar, trabalhar na entrega. É um serviço que eu vou fazer à noite, vou fazer na hora que eu quero, na hora que eu quiser. É uma fonte de renda. Nessa caminhada também, eu perguntava nas empresas de construção civil. A maioria que eu perguntava, falava que tinha que ter o NIS e a manifestação. A manifestação, alguns me davam o endereço. Nesse me dar o endereço, arrumei duas empresas que estavam certas para eu entrar. Só que a outra empresa que eu entrei em contato, com o telefone, que eu fico do boca a boca, eu senti demais de Deus ficar nessa empresa. Já vou começar a trabalhar, já vou começar a trabalhar. Esse vídeo aqui, hoje é sábado, segunda-feira eu vou começar a trabalhar. Segunda-feira eu vou postar esse vídeo, não vou postar agora. Então, já vou começar a trabalhar. O salário é bom, construção civil que dá para ganhar bem. E a terceira forma que eu arrumei o emprego, foi a mesma coisa que fiz com a primeira e segunda, boca a boca. Eu saí andando, vi um caminhoneiro e falei, poxa, lá no Brasil eu já trabalho de caminhoneiro. O cara pegou meu contato e já me ligou. Eu estou aqui na cidade de Toff, vou fazer uma mudança hoje. Vou trabalhar hoje e amanhã, no caso sábado e domingo. E a patroa lá, acho que a esposa do patrão, ela falou que ao sábado e domingo vai me chamar. Pobre, eu não preciso trabalhar sábado e domingo. Se tiver mudança sábado e domingo, eles vão me chamar. Se não tiver mudança, sábado e domingo eu trabalho com estafeta. Trabalhando em obra, cheguei em casa, como tiver que comer, tomo um banho e vou para a rua e trabalho com estafeta. Então, praticamente, eu já construí três fontes de renda aqui em Portugal. Tem uma também que é um bônus, que é a quarta fonte de renda. Se esse vídeo bater sem like, e se você se inscrever, eu vou falar a quarta forma que você pode ganhar dinheiro aqui no país utilizando os seus dons, os seus talentos. Mas para eu fazer esse vídeo tem que bater sem like aí. Para quem não sabe, embaixo tem um botãozinho, você clica aí, que é o like, e clica no botãozinho vermelho e se inscrever. Porque eu vou fazer um vídeo falando a outra forma que você pode ganhar dinheiro aqui em Portugal, utilizando os seus dons e talentos. Tá bom? Fico com Deus. Fui. Fico com Deus.